Eu quero repartir com você nessa noite um texto que está na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Um texto maravilhoso. Essa carta, na verdade, é uma carta preciosíssima. Eu penso que aqueles que têm desejo, desejo ardente de conhecer Jesus Cristo, de entender a primazia do Senhor Jesus Cristo, a sua singularidade, a sua grandeza, a sua glória, algumas cartas do Novo Testamento que são oportunas, dentre elas Colossenses, Filipenses e a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é um conteúdo teológico maravilhoso. Você não pode deixar de ler essa porção das Escrituras. Toda ela vai enriquecer muito a sua vida. Você vai ficar maravilhado com o seu Salvador, com o amado da sua alma. Mas hoje nós vamos nos concentrar no capítulo 11, versículos 24, 25, 26 e 27. São esses quatro versículos da Palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem nessa noite é a ousadia daquele que tem fé. A ousadia daquele que tem fé. Aquele que tem fé é uma pessoa corajosa. Talvez você pensa e olha para esses personagens e pensa assim, Mas pastor, eu queria ser assim, eu queria ser como estes homens. Por que eu não sou assim? Por que eu sou tão acovardado, tão medroso, tão tímido? Não faz sentido esse Espírito que paira sobre você. Sabe por quê? Porque a mesma fé que eles tinham é a mesma fé que você tem. A fé que eles tinham é a mesma fé que foi gerada no seu coração. Então você pode, a semelhança desses homens, também ousar fazer coisas grandes para Deus no reino de Deus. Porque a natureza da fé é a mesma. O gerador da fé é o mesmo. O instrumento que gerou a fé no coração destes nossos irmãos é o mesmo que gerou a fé que você professa ter. Então você pode, você pode ser uma pessoa ousada, corajosa, destemida no exercício da fé. Vamos então ao texto que diz assim, capítulo 11, versículo 24, diz assim, Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Louvado seja Deus. A ousadia daquele que tem fé. A ousadia daquele que tem fé. Uma ovelha minha, já aproximando dos 80 anos, me contou uma história que tem muito a ver com isso. Só pra você perceber e ficar mais convicto do que eu disse, você pode ser essa pessoa também. Você pode, no exercício da fé, ser essa pessoa ousada e demonstrar e tomar decisões e revelar a sua confiança no Senhor, a despeito das situações. Então, essa ovelha minha me contava o seguinte, ela conseguiu começar o namoro com o partido mais importante, com a pessoa mais importante da região dela, o fazendeiro, o homem mais importante da região dela, muito rico, muito rico. Ela tinha 15 anos quando o pai dela autorizou ela começar o namoro. Naquela região, ela conta que não tinha a presença de cristão protestante, mas o pai dela, diferente de todo mundo naquele contexto, pois as meninas não estudavam quase sempre, elas não iam pra escola, o pai dela fugiu da curva e enviou a sua filha para estudar na escola, no colégio presbiteriano em Cachoeiro do Itapimirim, no Espírito Santo, numa escola, no internato. E ela ficou o primeiro ano, no segundo ano ela ficou noiva, daí com 16 anos, com 16 anos. E quando ela voltou de férias, o noivo, então, colocou duas condições para avançar, para consumar, então, o matrimônio. Ele disse a ela, olha, nós vamos casar no ano que vem, e uma vez que eu sou um homem de posses, você não precisará estudar mais, eu quero que você saia da escola. Ok, ela disse ok. E ele colocou, então, a segunda condição, a segunda condição era, olha, eu sou católico, eu sou católico romano, então, uma vez que eu sou católico romano, nós vamos nos casar, o ano que vem você, então, vai deixar esse negócio de ser crente. Vai abandonar esse negócio de ser protestante. E ela, então, naquele momento, ela não titubeou, ela não titubeou, enquanto ele dizia e concluía a sua fala, a sua segunda condição, ela tirou a aliança, então, do seu dedo, da sua mão direita, e o devolveu e disse, se essa é a condição, então, o nosso noivado está terminado. Nós não vamos nos casar. Nós não vamos nos casar. Queridos, a ousadia daquele que tem fé, leva as pessoas a tomar esse tipo de decisão, a fazer, a recusar coisas, a preferir determinadas situações do que outras, há também a considerar a riqueza que é encontrada em Cristo, que é incomparavelmente melhor, e há a abandonar certas coisas. Nós vamos ver isso nesses versos que nós lemos. A ousadia daquele que tem fé. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso por recusar. Moisés recusou. Nós percebemos isso porque Moisés preferiu. Nós percebemos isso porque Moisés considerou. E nós percebemos isso porque Moisés abandonou. Talvez você veio aqui nessa noite, talvez você me escuta, acessando o canal do YouTube da IPG2, talvez você precisa exercitar a sua fé hoje, recusando coisas. colocando um ponto final em determinadas situações e circunstâncias, recusando veementemente por uma causa mais nobre, mais excelente. Talvez você precisa, no exercício da sua fé, mostrar a sua ousadia, a sua coragem, e a coragem que essa fé te dá, preferindo, preferindo sofrer, preferindo se identificar com a igreja de Cristo, a ser zombado, e a ser, a passar por um tipo de vexame mais tarde, diante de Deus. Talvez você precisa, urgentemente, considerar a riqueza que é encontrada em Cristo. E talvez, nessa noite, você precisa abandonar. Abandonar. Não dá mais para você adiar. Hoje é o dia. Hoje é a noite em que você precisa exercitar a fé, e demonstrar o quão ousado, o quão corajoso você é, e como essa fé torna você, essa pessoa, destemida. Mas me permita, falar sobre três coisas, rapidamente, sobre essa carta. A primeira coisa, é que essa carta, tem por finalidade, propósito, mostrar a superioridade de Cristo. Desde o início, o escritor já deixa isso claro. Ele vai deixar, mostrar, deixar claro que, Jesus é superior, aos antigos modos, aos antigos meios, que Deus usou, para se comunicar, para se revelar. Ele vai mostrar que Ele é maior do que os anjos. E assim Ele vai proceder o tempo todo. Mas essa carta também, ela traz no seu bojo, uma exortação. Uma exortação. Essas pessoas, esses cristãos que receberam, essa carta em primeira mão, eles estavam pensando em retroceder. eles estavam pensando, que eles estavam, passando por algum prejuízo, da fé, da experiência com Deus. Então, o escritor aos hebreus, os exortou, com força, com ousadia. Mas também, ela tem esse tom, de encorajamento. Esse capítulo 11, é para encorajar, esses irmãos, que estavam pensando em retroceder. Eles já foram exortados, e agora, o escritor apresenta, esta galeria, de heróis da fé, de gente que cria em Deus, de gente que tinha fé no Senhor. E em situações, diversas, diversas, pela fé, eles fizeram o que fizeram. São vários, alguns, daqueles que fazem parte, da antiga dispensação. Então, esses vários homens e mulheres, que aqui são listados, vem para encorajar, vejam, é como que ele dissesse, vejam como que eles perseveraram. Vejam que eles enfrentaram, situações difíceis, oposições terríveis, mas eles não recuaram, eles não retrocederam. Vocês podem também. Vocês podem também. Então, é apresentado como que, um estímulo, um encorajamento, para esses irmãos. Nesse bloco, que nós temos aqui, que envolve a pessoa de Moisés, começando o capítulo, no capítulo 11, versículo 23, a 29, você vai perceber, essa ousadia, da família de Moisés, dos pais de Moisés, veja só, que a gente vai encontrar, isso depois em Moisés, mas a família de Moisés, os pais de Moisés, já tem esse exercício, dessa fé corajosa, em circunstâncias difíceis, quando tem decretos, do faraó, para que as crianças, sejam exterminadas, a família de Moisés, revela essa fé corajosa. Depois você vê, então, você vê essa fé na família, você vê essa fé, de modo individual, e você vê essa fé comunitária, mais adiante, nos versículos 28 e 29. Nós vamos nos concentrar, hoje, nestes versos, que nós lemos, mas esse bloco, ele dá conta disso, de família que tem fé corajosa, de um filho que, revela e professa, essa mesma fé, e depois, os filhos da aliança, o povo descendente de Abraão, mostrando também, essa mesma fé, como que nós podemos ver, a ousadia, da fé, daquele que crê, ou a ousadia, daquele que tem fé, como é que a gente pode ver isso? Primeiro lugar, por conta da recusa, veja você, volte ao texto, versículo 24, diz assim, pela fé, é interessante, que essa expressão, você vai encontrar ela, no capítulo todo, pela fé, para mostrar, que todos eles, tinham essa mesma fé, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou, recusou ser chamado, filho da filha, de Faraó, irmãos, talvez, em razão, da distância, da distância cultural, da distância histórica, desses abismos, que nos separam, mas isso já dá para a gente, pelo menos vislumbrar, o que Moisés está recusando, o que Moisés está recusando, o que o exercício da fé, está fazendo aqui, é mostrando uma recusa, que trata-se de um status, ele foi criado, num contexto, palaciano, ele foi criado, com a melhor família, daquele momento, daquela nação, daquele povo, ele recebeu, a melhor instrução, ele foi preparado, dentro de um contexto, da nobreza, mas agora, chega o texto, e diz que esse homem, está recusando, todo esse status, que era conferido, em razão, da criação, que ele teve, ele recusou, ser chamado, filho, da filha, de faraó, dentro dessa criação, era alguma coisa, legítima, e talvez, ele pudesse, reivindicar isso, para si, e até esnobar, os outros, dentro daquilo, que ele recebeu, e daquilo, que ele foi, formado, mas, ele recusa, isso, ele recusa, esse status, ele recusa, essa condição, social, e por que, que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso, por conta, de uma identidade, que ele tem, de uma identidade, que ele tem, com um povo, porque, se ele aceita, aquilo, era como, se ele estivesse, negando, a identidade, a relação, que ele tinha, com o povo, da aliança, e isso, Moisés, não está disposto, e a fé, que Moisés tem, não aceita, não se curva, diante, dessas condições, que são aclamadas, e são apreciadas, pela sociedade, idade, porque, envolve, a identidade, que ele tinha, com o povo, com o povo, que Deus, separou, para si, com o povo, que Deus, escolheu, para si, e com este povo, Deus, fez uma aliança, com quanto Moisés, tenha crescido, naquele contexto, mas, ele foi amamentado, pela sua mãe, que estava ali, por perto, e nessa situação, nesse contato, com ele, certamente, na infância, de Moisés, ele ouviu, dos lábios, da sua mãe, sobre as promessas, de Deus, sobre essa relação, que o povo, de Abraão, os descendentes, de Abraão, tinha com o Criador, dos céus, e da terra, com esse Deus, que escolheu, amar este povo, atrair este povo, e que tinha feito, promessas gloriosas, a este povo, então Moisés, desde cedo, aprende, sobre a sua, identidade, acerca da sua, relação, com este povo, e chega, nesse momento, agora, crucial, da história, da existência, de Moisés, Moisés, então, pela fé, toma, uma decisão, radical, decisão, radical, ô meu querido, irmão, quem teve, o encontro, com Cristo, e recebeu, a fé, da mesma natureza, da fé, de Moisés, recusa, os assédios, do mundo, recusa, aquilo, que tanto, a sociedade, valoriza, e aprecia, quando, isso, conspira, contra a identidade, no que diz respeito, a identidade, que você tem, com Cristo, a identidade, que você tem, com o povo de Deus, isto é, com a igreja, de Deus, você recusa, você abre mão, você não reivindica, isso, e não deseja, isso, porque, você não quer perder, aquilo, que é mais nobre, é mais nobre, ter a identidade, com o povo de Deus, do que ser chamado, filho, da filha, de faraó, quem não entende, isso, talvez, não teve ainda, um encontro, genuíno, com o senhor, Jesus Cristo, mas, quais são, as situações, que conspiram, contra o cristão, hoje, e que de alguma forma, vem para, enredar, capturar, enfeitiçar o coração, e a mente, do cristão, e que ele precisa, estar alerta, porque talvez, você diga, pastor, não é o meu caso, eu não fui criado, dentro, de uma nobreza, como a que Moisés, foi criado, de uma dinastia, com todo o luxo, com toda a pompa, com toda a riqueza, comendo do bom, e do melhor, eu não fui embora, eu tenha uma certa regalia, mas não me associo, então como é que isso, tem aplicabilidade, a minha vida? Queridos, os traços, eles vão se, multiplicando, de uma outra forma, e que alguma, e que em algum momento, você começa a achar, que é normal, e fica, acomodado aquilo, muito embora, aquilo esteja, conspirando, com aquilo, que é mais nobre, que faz com que você, seja, distinto, e diferente dos outros, por conta da identidade, que você tem, o que faz você, ser diferente, não é a essência, porque, em essência, nós somos iguais, de carne e osso, todos nós somos, mas, mas é a identidade, que você recebeu em Cristo, que une você, a um povo, redimido por Cristo, pelo qual Cristo, derramou seu sangue, daí você precisa, ficar atento, sobre as pressões, que conspiram, contra a sua identidade, contra a sua relação, com Deus, e com o povo de Deus, e uma delas, que nós podemos citar, é a pressão social, existe uma pressão, na sociedade, e às vezes, isso é sutil, e conspira, contra a sua identidade, e você começa, a se acomodar, e achar que isso é normal, não é normal, não é normal, se em algum momento, isso começa a minar, isso começa a fenecer, a sua real identidade, que você tem, com o rei da glória, com o senhor dos senhores, é preciso que você, tome uma medida, e recuse tudo isso, que as pessoas, estão oferecendo, a você, estão colocando, diante de você, como isso fosse a coisa, mais importante, da existência, não aceite, não aceite, a pressão acadêmica, às vezes, o status acadêmico, é uma coisa que, que faz com que as pessoas, fiquem enfeitiçadas, envaidecidas, e aquilo aos poucos, vai conspirando, contra essa identidade, com o povo de Deus, e você começa, a negar isso, porque afinal, você adentrou, ao ambiente acadêmico, você, já é bacharel, você já, avançou para o mestrado, você está avançando, para o doutorado, como se isso, fosse alguma coisa, diante de Cristo, e para Cristo, é preciso ficar atento, quando isso, sutilmente, começa a ofuscar, a sua identidade, em Cristo, e com o povo de Deus, está na hora, de você recusar, tudo isso, pela sublimidade, de Cristo, pelo tesouro, que encontramos, em Cristo, pelo deleite, e a singularidade, que temos, em Cristo, existe também, a pressão, que é apresentada, e que vem, com uma roupagem, hedônica, o hedonismo, o prazer, a busca pelo prazer, essas coisas, vem com essas roupagens, e às vezes, nós, não, ficamos atento, com aquilo, que está, nos enredando, e nessas horas, é preciso recusar, nessa hora, é preciso mostrar, a ousadia, daquele que tem fé, se você tem fé, se você professa, a fé em Cristo, se o Evangelho, gerou fé, no seu coração, pela obra, do Espírito Santo, está na hora, de você, tomar uma decisão, e recusar, tudo isso, e recusar, tudo isso, em outras palavras, em outras palavras, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, recusa, a fama, recusa, o status social, recusa, inclusive, o status econômico, aquilo que a sociedade, contemporânea, aplaude, Moisés, recusou, a ousadia, daquele que tem fé, é demonstrada, por conta, da recusa, ele recusou, ser chamado, filho, da filha, de faraó, em segundo lugar, veja aí, a ousadia da fé, como é que a gente, consegue perceber, a ousadia, daquele que tem fé, por conta, por preferir, veja aí, o texto, no versículo 25, preferindo, ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir, prazeres transitórios, do pecado, recusa e preferência, quando Moisés, abdicou de tudo aquilo, que ele poderia, se apropriar, e deleitar, e gozar de tudo aquilo, ao fazê-lo, ele está preferindo algo, uma outra condição, é uma mudança drástica, é deixar uma condição, de príncipe, para se tornar, parte, numa convivência, com um povo, que haveria, de enfrentar, sofrimento, ou já enfrentava, sofrimento, naquela terra, preferindo, ser maltratado, junto, com o povo de Deus, a usufruir, prazeres transitórios, do pecado, ele troca, o conforto, irmãos, pelo sofrimento, não te impressiona isso, não te impressiona, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, que um jovem de Deus, que uma criança de Deus, que experimenta, o novo nascimento, toma essas decisões, faz essas escolhas, porque a fé, ela faz essas escolhas, ela nos leva, a tomar decisões, na vida, e às vezes, as decisões, vão impingir, sobre nós, algum tipo, de sofrimento, a questão é, nós estamos, estamos dispostos, a fazer isso, e nós fazemos isso, quando é necessário, quando nós, nos encontramos, nas encruzilhadas, da vida, quando nós, precisamos fazer escolhas, e tomar decisões, nós temos, essa disposição, essa fé, que recebemos, e essa fé, que professamos, ela, nos habilita, a proceder, desse jeito, preferindo, preferindo, a ser, maltratado, junto, com o povo de Deus, a usufruir, prazeres, transitórios, do pecado, o que a gente, vê aqui, é um verdadeiro, rebaixamento, do ponto de vista, social, de uma condição, é uma outra, condição, ele haveria, de experimentar, e o que a gente, nota, nesse texto, é uma evolução, de ideias, primeiro, ele recusa, e o texto, vai dizer, que essa recusa, em razão, do que ele, preferiu, do que a sua fé, o levou, a ver como preferência, quanto mais nobre, como mais excelente, decisão, a ser feita, é uma evolução, que comprova, uma decisão, radical, é um contraste, veja que o texto, apresenta o contraste, entre o sofrimento, e prazer, preferindo, ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir, prazeres, transitórios, do pecado, é um contraste, o que está acontecendo, é o seguinte, permanecer, naquela condição, permanecer, no Egito, aceitar, aquele título, que ele poderia receber, como filho de faraó, era um tipo, de prazer, que ia, desaguar, em muitos outros, prazeres, e o que esse homem faz, ele abre mão, de tudo isso, ele recusa, tudo isso, e se coloca, numa posição, numa posição, em que vai, experimentar, sofrimento, com o povo, e sabe o que é interessante, nesse texto, é que, o Espírito Santo, não esconde, ele registra, na Bíblia, que, o pecado, produz, prazer sim, o pecado, produz, prazer sim, o texto, o texto diz aqui, o texto é claro, quanto a isso, usufruir prazeres, transitórios do pecado, o pecado, produz prazer, a sua carne, deseja, esses prazeres, o diabo, sussurra, nos seus ouvidos, que você, pode desfrutar, de prazer, que você, pode ser feliz, transitando, tangenciando, nessa outra, rota, nesse outro, caminho paralelo, o diabo, sussurra, no ouvido, das pessoas, e a carne, gera, esse desejo, tem esse desejo, então, a Bíblia, diz, que o prazer, que o pecado, produz prazer sim, agora, prazeres, transitórios, pense, pense, na pessoa, que tem, a, que comete, o pecado, da glutonaria, pessoa, que gosta, de comer muito, comer, comer, traz prazer, não resta dúvida, é um tipo, de prazer, mas, é um prazer, transitório, é um prazer, é um prazer, que, que não é duradouro, que não é permanente, que pelo contrário, se a pessoa, avança, nesse tipo, de pecado, ela vai ter, consequências, na sua saúde, pense, por exemplo, no prazer, que a fornicação, dá, pessoas, que vivem, na fornicação, desfruta, de prazer, vivem, debaixo, das trevas, fora, da luz, e, usufruindo, de certos prazeres, os prazeres, da fornicação, da impureza, das coisas, que são, levianas, das coisas, que são, reprovadas, por Deus, mas, elas, tem algum tipo, de prazer, a questão, é, esses prazeres, são transitórios, e vão acarretar, consequências, terríveis, pensam, no prazer, da bebedice, aqueles, que bebem, aqueles, que, que vivem, sob o domínio, do copo, experimenta prazer, sensação, de prazer, mas, isso, geralmente, culmina, com tragédias, a sociedade, está cheia, de exemplos, são, prazeres, prazeres, no marido, que busca, relação, sexual, extraconjugal, adrenalina, que ele passa, ou marido, ou esposa, adrenalina, que experimenta, por entrar, escondidas, nos motéis, experimenta prazer, mas, são prazeres, que vão levar, essas pessoas, a ruína, qual é, o tipo, de prazer, que você tem, buscado, que é reprovado, pela palavra de Deus, que tem, prejudicado a sua vida, que tem, minado a sua comunhão, com Deus, a fé, que você tem, leva você, a preferir, enfrentar o sofrimento, em detrimento, desse tipo, de prazer, o texto, está dizendo, que este homem, que este irmão, nosso, preferiu, preferiu, ser maltratado, com o povo de Deus, a usufruir, de prazeres, transitórios, quais são, os prazeres, transitórios, que tem te enganado, que tem te mantido, neutralizado, que tem impedido você, de avançar, de crescer, na graça, no conhecimento de Jesus, de experimentar, uma vida abundante, de experimentar, o sobrenatural, de experimentar, as coisas extraordinárias, de Deus, pode ser, que seja, por conta, destas vozes, do engano, que tem feito, com que você, fique capturado, neutralizado, está na hora, de você, fazer uma preferência, pelas coisas de Deus, pelas coisas eternas, de Deus, de se identificar, como filho de Deus, como crente em Jesus Cristo, como membro, da igreja de Deus, ainda que isso, tenha que custar, a você, algum tipo, de sofrimento, algum tipo, de zombaria, algum tipo, de escar, não importa, se você, tem que sofrer, as questões, que envolve, as falas, verbais, ou até mesmo, o sofrimento, na alma e no corpo, você está disposto, quais são as preferências, da sua fé, que tipo de fé, você tem evidenciado, ela te conduz, para esse caminho, da preferência, das coisas santas, de sofrer, e de estar aliado, com o povo de Deus, com a igreja de Deus, são duas verdades, que nós já vimos aqui, mas eu avanço, para a terceira, a terceira verdade, é o considerar, é o considerar, o versículo de número 26, diz assim, por quanto considerou, o próprio, de Cristo, por maiores riquezas, do que os tesouros, do Egito, porque, contemplava, o galardão, a ousadia, daquele que tem fé, faz opção, pelos valores, do reino de Deus, os valores, do reino de Deus, são mais importantes, os absolutos, do reino de Deus, é que importa, é por isso, que você tem um homem, como Daniel, e os seus amigos, que são levados, para a Babilônia, e quando pressionado, e quando é colocado, diante dele, a comida do rei, a bebida do rei, ele decidiu, firmemente, não contaminar-se, com as finas iguarias, do rei, decisão, resoluta, decisão, que envolvia, não apenas emoções, mas a razão, ele avalia, tudo aquilo, e entende, que não vale a pena, fazer aquilo, ceder e se curvar, diante daqueles manjares, porquê, porque ele considerou, ele, ele fez uma avaliação, entre, o que é mais importante, o que é mais valioso, o que realmente importa, o que realmente importa, novamente, nesse verso, a semelhança do verso 25, ele apresenta um contraste, o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, tudo aquilo que Cristo passou, tudo aquilo que você, conhece, da humilhação de Cristo, desde a sua, encarnação, e até a sua, crucificação, e morte, e sepultamento, tudo isso, a zumbaria que Cristo enfrentou, o ser crucifricado, o estar despido, diante dos anjos, diante dos homens, o ser, esbofeteado, o ter uma coroa de espinho, Moisés olha para essa realidade futura, e é isso que faz com que ele considera, o que é mais importante, as coisas que são valorizadas no Egito, os tesouros que são encontrados no Egito, ou o opróbrio de Cristo, o que é material, ou o que é eterno, e essa ideia, que nós temos nesse verbo, por quanto considerou, é uma ideia de uma equação matemática, de fazer uma conta, é como colocar, usar os dois pratos da balança, e ver, vamos colocar num prato, tudo que o Egito tem, na balança, e vamos colocar, tudo que Cristo é, e que Cristo oferece, o que é mais valioso, é a balança que tem Cristo, meus irmãos, detona com outro prato, não tem jeito, porque é de uma realidade superior, de coisas eternas, sabe por que, que eu e você, temos dificuldade, às vezes, de recusar coisas, de preferir as coisas, do reino de Deus, porque não paramos, para considerar, essas coisas, à luz de quem Cristo é, e daquilo que Cristo oferece, porque você não consegue, colocar essas coisas, lado a lado, para medir, porque quando você, coloca e avalia, o seu coração, vai perceber, o quão valioso, é estar com Cristo, é pertencer a Cristo, é andar com Cristo, ainda que as ofertas, ainda que as seduções, ainda que as luzes, sejam, até o seu encanto, mas você sabe, que aquilo, não tem nenhum valor, à luz, do que Cristo lhe oferece, é por isso, que você tem, a verbalização, de um apóstolo Paulo, que tinha, as suas prerrogativas, religiosa, que tinha, os seus status, mas quando encontrado, por Cristo, a caminho de Damasco, ele considera, aquilo tudo, como refugio, como esterco, sem valor algum, quando você, descobre, o valor, que você tem em Cristo, como Moisés aqui, diz o texto, no exercício da sua fé, porquanto considerou, a própria de Cristo, por maiores riquezas, do que os tesouros, do Egito, porque contemplava, o galardão, o que a gente vê aqui, é que a ousadia, daquele que tem fé, consegue contemplar, para além, dos muros do mundo, Moisés faz isso, porque ele contempla, para além, dos territórios, geográficos do Egito, ele conhecia, aquelas riquezas, que tinha ali, mas aquilo tudo, iria fenecer, aquilo tudo, iria acabar, aquilo tudo, um dia, iria, seria exterminado, mas o que é, encontrado em Cristo, é um tesouro, inestimável, inigualável, você já tem, esse tesouro, você já descobriu, esse tesouro, você, já considerou, o quão precioso, é o Senhor Jesus, e o que o Senhor Jesus, nos oferecem, por meio da sua, graça maravilhosa, e o que nós, temos nele, por estarmos nele, por sermos unidos a ele, você já considerou isso, isso já ocupa lugar, efetivamente, na sua mente, no seu coração, que preciosidade, encontrar, neste homem de Deus, esta demonstração, dessa fé, ousada, mas eu avanço, para concluir com você, quando então, nós temos aqui, o conceito de abandonar, então recusar, preferir, considerar, e abandonar, vejam vocês, que no versículo 27, diz assim, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado, com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê, aquele que é, invisível, louvado seja Deus, sabe o que a gente, está percebendo aqui, o que nós percebemos aqui, diante desses degraus, que ele vai galgando, recusar, preferir, considerar, e agora efetivamente, abandonar o Egito, romper, o que a gente vê aqui, é que ele escolhe, quebrar os vínculos, definitivamente, eu vou te dizer, eu vou repetir de novo, ele resolve, quebrar os vínculos, com tudo aquilo, definitivamente, não ter nenhum resquício, nenhuma relação mais, com aquele, com aquele mundo, ai irmãos, como tem gente, na igreja, que professa a fé verbalmente, mas ainda, tem vínculos com o mundo, ainda tem vínculos, com o estilo de vida, que não condiz nada, com Cristo, que não tem nenhuma relação, com Cristo, como que tem gente, ainda, no meio do contexto gospel, do evangelicalismo brasileiro, mas ainda, tem práticas, que não tem nada a ver, com a vida, com Deus, que ainda, não rompeu, definitivamente, que ainda, continua pensando, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, usando o mesmo linguajar, mundano de outrora, ainda, está vinculado, a este mundo, perdido e caído, e maligno, como tem pessoas, que precisam romper, definitivamente, que não pode mais adiar, e como se faz isso? Pela fé, eu quero te dizer, nessa noite, que você pode fazer isso, Deus já deu você, poder para romper, com tudo isso, e você o faz, pela fé, você o faz, ajudado, revestido, com o poder, do Espírito de Deus, meu irmão, você pode sim, porque Deus já te deu, as condições necessárias, é exercitar a fé, é tomar decisões santas, e romper, definitivamente, ao fazê-lo, Moisés está rompendo, com o lugar, está rompendo, com o lugar, com o Egito, ao fazê-lo, ele está rompendo, com pessoas, tem gente, que não rompe, com as pessoas, pessoas atrapalhadas, pessoas, que não contribuem, para o crescimento delas, continuam vinculadas, essas pessoas, Moisés está rompendo, com tudo aquilo, até mesmo, com a mulher, que o criou, que cuidou dele, na infância, ele está rompendo, definitivamente, ele está rompendo, com o estilo de vida, com o modo de pensar, com o modo, como se enxergava a vida, ele está rompendo, quebrando os vínculos, quais são os vínculos, que você nessa noite, precisa romper, talvez é um relacionamento, talvez é um namoro, que você tem, que você já percebeu, que não é santo, que não é de Deus, está na hora de romper, está na hora de deixar, talvez pode ser, até mesmo um emprego, Deus não te quer mais, nesse emprego, ele não contribui, ele te atrapalha, talvez é uma convivência, com pessoas, que só te arrasta, para trás, que só te puxa, que não permite, você progredir, na fé, na carreira cristã, está na hora, de você romper, ele abandonou, com tudo aquilo, era necessário, não dava mais, me impressiona muito, nos filmes de super-heróis, especialmente no X-Men, origem, Wolverine, que foi criado, por um homem, que não era efetivamente, seu pai biológico, então ele descobre, de um modo trágico, por meio de uma discussão, que tem entre o seu padrasto, e o seu pai biológico, e ele não sabendo, ele corre em direção, ao seu pai biológico, e sem saber, ele o agride, com aquelas garras, e o seu pai biológico, morre ali, nos seus braços, e enquanto ele está morrendo, ele diz, eu sou seu pai, e ele se desespera, ele pira, ele é uma criança ainda, e de repente, o seu irmão mais velho, dentro de sabres, passa a ser o seu mentor, e a caminhar com ele, e eles se tornam muito violentos, eles vão para batalhas, e eles guerreiam, e eles matam gente, certa feita, eles vão, matar pessoas na África, só que naquele momento, Wolverine pensa, que aquelas pessoas, não deveriam morrer, que aquilo não faz sentido mais, e ele decide recuar, mas ele tem o drama, como eu vou recuar, como eu vou romper com o meu irmão, que cuidou de mim, que esteve comigo, no momento mais difícil, da minha vida, mas é impressionante, que Wolverine, rompe com o seu irmão, não quer mais, seguir aquele caminho, que o seu irmão trilha, é trágico, é dramático, porque a partir disso, o seu irmão, passa a persegui-lo, mas ele está decidido, a romper, a quebrar o vínculo, com alguém, porque ele tinha, admiração, mas agora não dá mais, tem pessoas, e tem situações, e tem lugares, e tem práticas, que você precisa romper, não dá mais, precisa romper, por causa do nome de Cristo, precisa romper, por conta da bandeira, que você carrega, do Evangelho, não dá mais, abandone, condição, você tem, você pode, você pode, por mais encantador, que sejam, as realidades, as situações, as ofertas, você pela fé, pode recusar, por conta de Cristo, por mais que aquilo, seja sedutor, por conta de Cristo, você pode, deve, preferir, estar com o povo de Deus, ainda que isso, tenha um custo, de sofrimento, de ser maltratado, com o povo de Deus, porque é melhor, ser maltratado, nessa esfera, experimentar, as agudos, dessa esfera, do que, naquele dia, receber, do Senhor, uma palavra, que vai banir você, definitivamente, da presença do Senhor, é melhor, sofrer nessa vida, enfrentando as situações, pela causa de Cristo, e naquele dia, ouvir a doce voz, do Senhor Jesus, que dirá, vinde benditos, do meu Pai, e entrai na posse do reino, que vos está preparado, desde a fundação, do mundo, mas você, eu estou certo, que para você fazer isso, você precisa considerar, a riqueza, que é encontrada, em Cristo, o tesouro precioso, que só achamos, em Cristo, o deleite, e o verdadeiro prazer, que só encontramos, em Cristo, quando isso acontece, você está preparado, para definitivamente, abandonar, toda e qualquer prática, todo e qualquer estilo, de vida, você está preparado, para romper, para seguir, honrando ao Senhor, nosso Deus, eu termino, dizendo o seguinte, meus irmãos, Deus se agrada, Deus se agrada, daqueles que tem coragem, para honrá-lo, na sua geração, ainda que tenha um curso, Deus se agrada, de gente destemida, Deus se agrada, de gente ousada, de gente corajosa, que exercita a sua fé, no tempo, na história, e onde elas estão, Deus se agrada, Deus tem prazer, nesse tipo de gente, porque esse tipo de gente, é percebido, e é amada em Cristo, portanto, ouse ser firme, ouse ser corajoso, ouse ser destemido, exercite a sua fé, a fé que você professa, no Senhor Jesus Cristo, decida urgentemente, pelos valores, do reino de Deus, decida estar do lado, e permanecer, do lado de Cristo, e do povo, do Senhor Jesus Cristo, e saiba de uma coisa, quando você tiver que fazer isso, quando você tiver que tomar, alguma decisão, esteja certo, Deus estará do teu lado, você não estará sozinho, Deus lhe ajudará, Deus lhe concederá, graça e poder, pra você fazer, o que tem que fazer, creia nisso, a ousadia, daquele que tem fé, você tem fé, você tem fé em quem? em Cristo, então você pode, você pode, viver, uma vida abundante, uma vida extraordinária, em nome de Jesus, eu quero convidar você, pra ficar em pé, quero convidar o nosso irmão, evangelista Luciano, pra que venha aqui, orar por nós, e orar conosco, depois o reverendo Robson, vai empetrar a bênção, e vai nos trazer, alguns comunicados, sobre as nossas atividades, semanais aí, pra que a gente fique atento, e ela não vai nascer, semanais aí, então eu vai, eu passei, eu vou passar.